Caramba, tá cantando pro Papa. Ai, gente, quando eu vejo essas coisas, é Deus dizendo, eu quero. Porque às vezes a gente duvida na nossa vida que tem que continuar fazendo, que isso foi escolha de Deus, que isso não foi um acaso da vida. A gente duvida muito que foi Deus nos conduzindo. Quando a gente tá num caminho de Deus, Deus vai conduzindo, né? Então, a gente às vezes acha que a gente passa por fases, Deus não me ama, Deus não sei o quê, né? Não tem essas coisas assim, Deus, por que isso acontece comigo, por que e tal? E isso é coisa da nossa cabeça. Então, quando eu vejo situações assim, eu sinto sempre Deus confirmando. Como, por exemplo, quando eu fui cantar na jornada do Panamá, na cerimônia de acolhida do Papa, e que eu cantei, era eu representando o Brasil, com outros cantores de outros países. E eu tava representando o Brasil, tinha gente representando a Itália, tinha gente representando, né? E eu tava representando o Brasil, e no meio de tanta gente lá, cantando a música Emanuel, que é uma música que eu amo. E até o momento, eu não sabia, a gente não sabia se a gente ia estar cantando pro Papa, porque a cerimônia de acolhida, desde o momento que ele entra lá no final, e ninguém tá, nem o Papa, nem ninguém tá prestando atenção no palco, nem sabe o que tá acontecendo. E na hora que a gente foi entrar, a gente tava lá, a gente tava atrás do palco e ouvindo a gritaria, porque a gritaria é mais perto, então o Papa já tava chegando no palco, porque a gente tava ouvindo os cantos, os gritos próximos. Todo mundo se olhou, os artistas, a gente se olhou, a gente vai cantar pro Papa. A gente só soube na hora. E até teve uma pessoa que tava falando pra minha irmã e disse, olha, quando a gente tá no lugar onde Deus quer que a gente esteja, Deus mesmo coloca. É verdade. Então, tudo, isso serve muito pra nós artistas, inclusive. A gente tem uma briga interior muito grande da nossa evangelização com a música secular. Por quê? Que às vezes a gente acha que a música secular tá acontecendo, tá acontecendo e a gente tá aqui. porque a gente quer fazer o melhor e quer fazer, às vezes, ter os grandes recursos, grandes coisas. E Deus, assim, existe um mistério. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Então, não é uma fórmula de... uma receita de bolo. Não é uma fórmula matemática. É totalmente diferente. Então, eu sempre trago comigo que quando a gente tá na vontade de Deus, Deus é que faz. E a palavra de Deus é que é Deus que edifica a casa. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os seus operários. Então, é Deus que edifica. Se Deus não edificar, é em vão. Então, eu sempre tenho pedido a Deus que Ele edifique. Que seja Ele. Que seja Nele. Porque a gente fica querendo fazer muitas coisas. A gente tem muitas essas entraves. Então, quando eu estava lá nessa do papo, eu tinha certeza que Deus tinha me colocado lá. Que lindo! E quase que eu não ia pra jornada. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebi uma ligação seis meses antes da jornada. Eu não ia pra jornada. Não ia. Tinha prioridades na minha vida familiar e tal. É maravilhosa a jornada. Mas eu tinha... E eu tava de mudança. Janeiro era o mês que eu ia me mudar pra São Paulo. Olha. E era assim, uma seguida da outra. Eu ia chegar de um retiro da comunidade. Ia pra jornada e ia pra casa. Eu tava assim... Ia fazer mudança. Eu tava interiormente muito inquieta. Aí, seis meses antes, eu recebi essa ligação de uma agência de viagens querendo me dar a passagem pra eu ir pra jornada. Caramba! Em troca de divulgar. Gente, Deus só queria que eu fosse. Só que ainda... Eu tinha certeza que Deus tinha feito isso. Só que ainda assim, quando foi se aproximando, três meses, quatro meses antes, eu ainda duvidei de que era pra eu ir. Porque tava com as coisas da mudança e tudo. Eu disse, gente, eu não vou. Tava sem querer ir já. Não por causa da jornada, mas porque eu tava... E aí... Ah, lembra que a minha formadora, a gente na comunidade, tem informação pessoal todo mês. Então, eu fui pra minha formadora pra rezar com ela porque eu queria que ela me trouxesse a resposta. Se era pra eu ir ou não. Se era pra eu negar a agência e dizer, não, não vou mais e tal. E aí a gente rezou e tal. E ela não tinha resposta nenhuma. Ela disse sim. Sobre isso, Deus já colocou no seu coração. E Deus me deu um entendimento. Deus não me disse, assim, eu não tive a certeza clara, vá ou não vá. Eu fiquei com mais dúvida ainda. Eu disse, eu não sei o que fazer. O Senhor me deu um sinal. E nada de sinal nenhum. Mas aí Deus me colocou uma coisa. E eu nunca mais esqueço disso. Quando eu tiver dúvida de qual é a vontade de Deus, tiver rezado, tiver feito, né, toda aquela busca de Deus sobre aquela situação e Deus tiver resolvido silenciar, busque fazer aquilo que é a maior oferta pra você. Porque é provável de você errar quando você fizer aquilo que lhe agrada, aquilo que você quer. Mas busque aquilo que é mais difícil. Isso pra mim foi a palavra que Deus me deu, assim, que eu levo pra minha vida inteira agora. A jornada é uma coisa ruim, né, maravilhosa. Só que na situação que eu vivia, era muito difícil eu ir pra jornada. Por quê? Porque eu estava numa situação, eu ia ter um retiro de 10 dias da comunidade, estar longe dos meus filhos, nas férias dos meus filhos, eu ia passar praticamente 20 dias, porque eu ia sair de um retiro, ia vê-los dois dias, ia ajeitar as coisas da vida. Estava assim, interiormente, sabe quando você está muito inquieto? Mas na hora que Deus me deu esse entendimento, esse direcionamento, e que eu pensei, não, o que é mais difícil hoje eu optar é ir pra jornada, porque está muito difícil. Na hora que eu, pronto, eu fiquei em paz. Aí eu disse, não vou mais questionar, não vou mais nada, eu vou pra jornada. Eu já sabia, né? Cantou pro papo. Eu já sabia. E aí, eu não sabia que eu estava escolhida pra cantar naquele momento. É tanto que eu soube depois que me colocaram na acolhida, depois disso, mas eu não sabia que eu ia cantar lá no momento que o papo estava sentado. E que aí passou... Tremeu um pouquinho? Você não tem noção. Era o sorriso daqui até aqui, mas tremendo os velhos da cabeça. É, Manoel, o que você fala é qual? É, Manoel, que foi o hino de outra jornada. Ah, da JTMJ. É, exatamente. Então, assim, quando a gente está na vontade de Deus, quando a gente não fica driblando, driblando, Deus é que edifica. E o sucesso... Sempre... É interessante, porque sempre quando algum cantor está começando, alguém que chega e diz... Dá uma orientação, dá uma dica, ou às vezes a gente participa de um podcast, ou de uma entrevista e tal, e diz, deixa uma mensagem e tal para os cantores que estão começando e tal. Eu digo, olha, primeira coisa, tenha certeza que é a vontade de Deus o que você está traçando. Tendo vontade de Deus, vá em frente. Vá em frente sem medo. Nunca perca o foco. E não se esqueça que o sucesso em Deus é simplesmente você fazer a vontade de Deus. Porque a gente, no meio artístico, quer... vislumbra o sucesso, e o sucesso que a gente conhece é você ser conhecido por milhões e milhões de pessoas. E a gente se esquece que o sucesso em Deus é ser fiel àquilo que Deus chama. Porque senão a gente se perde naquilo e a gente vai buscando todos os caminhos que traz aquele sucesso que a gente está procurando. E nisso a gente sai da vontade de Deus. Então, onde eu vou, eu peço para rezarem por mim. Eu disse, olha, reze para que eu não perca o foco. Reze para... Por quê? Porque eu preciso de oração, preciso de intercessão para que eu não perca esse foco, porque é muito fácil. Muito rápido. Se eu titubear na vida de oração, rapidamente eu perco o foco. E não vai acontecer da noite para o dia. É verdade. Vai aos pouquinhos. Eu vou me distanciando da vontade de Deus aos pouquinhos. Quando eu me distancio completamente da vontade de Deus, é porque eu já vinha me distanciando. Verdade. Isso, nesse caso, não é só para a carreira artística. É para qualquer um de nós. É espiritual de qualquer um. Se a gente começa a deixar, na hora que a gente chuta o balde, é porque a gente já veio deixando. Então, sem vida de oração, a gente não vive. Então, eu acho que, talvez a linha desse podcast aqui tenha sido essa vontade de Deus para a gente tirar alguma reflexão. para a gente andar na linha, para a gente confiar em Deus, para a gente seguir. É tudo. Para a gente estar na vontade de Deus, a gente precisa dessa vida de oração. Que show. E estando na vontade de Deus, Deus é que edifica. width, e Михаил